Lá vai capricho do povo, soberano da ilha, fazendo a festa de novo. E é boi, rapaziada! No Maranhão, é tradição em todo mês de junho se comemorar o Bumba Meu Boi. A festa relembra a lenda do pai Francisco, um trabalhador que quase foi castigado por matar o boi favorito de seu patrão para satisfazer a vontade de sua esposa, Catirina, que estava grávida e desejava comer a língua do animal. Como o caso de pai Francisco, muitas outras histórias de trabalhadores merecem ser contadas. Mas nem todas têm um final feliz. Algumas tratam de experiência de exploração e o trabalho escravo, infelizmente, faz parte desse enredo. O Maranhão é o principal emissor de imigrantes que acabam explorados como trabalhadores escravos. Ele é também o quinto estado com o maior número de trabalhadores resgatados em todo o país. Diante desse contexto, a Repórter Brasil desenvolveu um projeto de prevenção ao trabalho escravo na região, por meio da educação. Em parceria com a Secretaria de Educação do Maranhão e com o apoio da OIT e de outras entidades, o Programa Escravo Nem Pensar realizou formações com educadores para que eles desenvolvessem projetos de prevenção ao trabalho escravo em sala de aula. Foram selecionadas sete áreas estratégicas envolvendo 76 municípios mais vulneráveis ao aliciamento do trabalhador e com o maior número de casos de trabalho escravo. Trabalho de grande relevância para o nosso estado, que atingiu uma população vulnerável, que antes era invisível. Nós plantamos uma semente agora em cidades importantes, com formação de muitos professores, muitos alunos envolvidos, mas isso foi apenas a semente. Nós queremos que esse projeto continue. Foi um tema que nos mostrou a realidade em que ainda vive o nosso povo maranhense. E que nos tocou bastante. Através de um processo de educação, pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, crianças e jovens, estejam preparados para identificar situações exploratórias e não aceitar ofertas ilusórias de trabalho e fazer denúncias e, em qualquer caso, de exploração. Assim, a gente previne que o crime aconteça e a gente consegue ampliar a importância do combate ao trabalho escravo no Brasil. Já obteram quatro meses, nada de notícias, nada de dinheiro. O que viraram do nosso parede e amigo? Eles protagonizaram de forma maravilhosa uma diversidade muito grande de trabalhos. Não somente aquilo que o professor indicou, olha, vamos fazer desse jeito, não, mas foi um trabalho coletivo. Teve também a caminhada, que foi impactante na cidade toda. As pessoas ficaram às portas querendo ouvir, querendo saber o que estava acontecendo, porque foi um evento assim que chamou muita atenção da cidade. Começa com três pessoas, depois se multiplica com os professores e depois se multiplica com os alunos. E aí se multiplica com a comunidade. Essa experiência como formadora do ANP, ela foi mais do que uma relação de trabalho, porque eu terminei fazendo o que eu acredito. Trabalho e salva a exploração! Dignidade liberta aos trabalhadores! E entrava o manifestar! Obrigada!